Eu me chamo Maurício, sou técnico da equipe AB14. Estamos na final do Campeonato Feminino Júnior. E convido amigos e familiares que simpatizam com o nosso handball que domingo, dia 19, vai ter a grande final do handball feminino júnior. E pode ter certeza que vai ser uma grande final entre a AB14 e São José. Quem quiser assistir, vai ser transmitido ao vivo. Vamos lá, galera. Vamos assistir e vamos prestigiar o nosso handball. Salve, pessoal. O pessoal Marcos aqui do time feminino do São José. De handball, a gente está na final do Campeonato Júnior. Prestigiar a partida que vai ser transmitida pelo YouTube. É só procurar o canal do Facebook da Federação Mapaense de Handball. Você vai ter o link lá certinho para que vocês possam assistir. E prestigiar o Esporte Mapaense. Convite especial a Terceira do Pitbull Feroz do São José. Convite especial também a torcida do AB14, os familiares das atletas. Para que a gente possa fazer uma grande festa. Para que a gente possa fazer uma 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 festa.